Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel Bissio, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. E no vídeo de hoje eu trago um vídeo pra gente conversar um pouquinho sobre o, sem dúvida nenhuma, vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre o melhor jogo de futebol que temos à disposição aí hoje em dia no mercado, sem dúvida nenhuma, pra você que tá querendo se divertir, tá querendo um jogo atualizado, né, cara? Com todas as transferências, todos os novos uniformes, quer jogar numa carreira realista, fica de olho nesse vídeo que, sem dúvida nenhuma, você vai se impressionar. De fundo, vocês vão vendo algumas cenas do patch, eu capturei algumas cenas da partida, como vocês estão vendo, né, cara? Capturei algumas cenas das faces dos jogadores do futebol brasileiro, pelo menos dos principais, e também da Master League. E com certeza vocês vão se impressionar demais com o trabalho que foi feito pelo Gogos, tá, cara? Que é o nosso parceiro aqui do canal, onde nós trazemos, muitas pessoas pedem os melhores jogos de futebol, os melhores pets, e eu fiz essa parceria com eles, porque, de fato, ele traz, sim, os jogos das melhores qualidades possíveis, e você vai entender um pouquinho nesse vídeo tudo que ele oferece pra você. Só lembrando, tá, rapaziada? Antes que vocês perguntem qual o console, qual dispositivo vocês podem rodar esse jogo, infelizmente, esse que eu estou mostrando pra vocês aqui nesse vídeo é disponível apenas para o PC, tá, cara? Só que se você tiver console e tem o PS21 e quer jogar o PS21 atualizado, com os novos uniformes, com as faces, com as transferências atualizadas, eu estarei disponibilizando também na descrição o link de um option file, tá, rapaziada? Option file pra você que joga no console, porque, infelizmente, o pet não tá à disposição para a galera do console, apenas pra você que joga no PC, que com certeza é algo um pouco mais completo do que o option file, mas o option file também você será muito bem suprido e terá, sim, conteúdos ainda, sim, muito atualizados e muito atuais, e vai, sim, conseguir ter uma ótima experiência, né, cara? Dentro do seu PS21 vai poder ter todos os uniformes, então se você joga no PS4, PS5, e quer jogar o PS20 atualizado, dá uma olhada aqui no link do option file, porque nesse vídeo aqui é pra falar sobre o pet do goggles, que é disponível apenas pra galera que joga no PC. E aqui na descrição eu vou disponibilizar o link pra vocês que querem garantir, só que vocês, quando entrarem, vocês vão ver lá algumas versões. E antes eu vou explicar um pouquinho qual é cada uma dessas versões, pra vocês acabarem não se perdendo, né, cara, na hora de selecionar qual é a que mais se adequa ao seu estilo, ao que você procura, ao que você deseja. Lá você vai encontrar a versão que, caso você não tenha o PS2021, você pode garantir o pet junto com o PS2021, então isso é uma excelente opção, né, cara? Se você não tem o PS2021, você pode ficar preocupado, que você terá a opção de garantir o pet completo, mais o PS2021, que é claro, o próprio nome já fala, você vai receber o PS2021, vai fazer o download, e depois vai fazer o download do pet. Essa versão completa, ele coloca mais de 16 mil novas faces, tá, cara? Eu acho que deve dar até mais do que isso, porque cada atualização que sai, ele coloca um número bem expressivo de faces, inclusive nessa última atualização teve mais... Tinham faces, e ele melhorou ainda mais, né, cara? Então realmente, é, deixou ainda mais realista tudo isso, e tem mais de 800 novos estádios, pelo que eu pude perceber, fazendo carreira ali na Série A e na Série B, todos os times na primeira e na segunda divisão do Campeonato Brasileiro têm estádio licenciado, então isso particularmente me deixou muito impressionado, e todos eles são muito bem feitos, tem todos os cânticos de torcida de todas as equipes, que vocês forem jogar em casa ou não, tem os bandeirões de todas as equipes, o cara realmente deixa muito realista, como vocês estão vendo aí a Arena Corinthians de exemplo, né, cara? De fundo, então tem todos os bandeirões de todos os times, então realmente é muito bacana, as placas de publicidade também são todas licenciadas, então realmente é algo muito impressionante, é de técnicos, tem mais de quase 200 técnicos, tá, cara? Tanto da Europa, da Série A, da Série B, do Brasileirão, para vocês fazerem uma carreira, daqui a pouco eu vou mostrar o Zubildia para vocês nesse vídeo, tá, cara? Com, fazendo uma carreira no São Paulo, a exemplificar, você pode fazer qualquer time, tem o Antônio Oliveira, tem o Tite, né, cara, o próprio técnico do Flamengo, tem o novo técnico do Atlético Mineiro, o novo técnico do Vasco, mas se vocês quiserem, cara, realmente, tem 200 técnicos praticamente para vocês escolherem, tanto da Europa quanto do futebol brasileiro, temos mais de 20 narradores, todos os narradores brasileiros estão presentes, até a Renata Silveira, tem o Luiz Felipe Freitas, que é do KZTV, tem os narradores da Globo, como Gustavo Villani, tem o Luiz Roberto, todos esses que vocês conhecem, tem o recém-contratado, né, cara, que narrava a Premier League, também temos o narrador, o Valgan, também que narra a La League, então temos todos os narradores também à disposição, para você que gosta de jogar, com narração internacional também tem, né, cara? Então, realmente, é um número bem expressivo, e isso é o que oferece a versão completa, tá, cara? Agora, se você não tiver tanto armazenamento, assim, porque a versão completa, é necessário 360 GB, se você não tiver 360 GB à disposição, você pode pegar a versão reduzida, tá, rapaziada? Também terá a opção para você que já tem o PES 2021, e quer comprar só o PET, porque aí fica um pouco mais barato, porque não vem junto com o jogo, tem apenas um PET completo, se você não tiver o PES 2021, pega junto com o jogo, e também tem a versão reduzida, tanto com o jogo e sem o jogo. A versão reduzida é uma versão para você que não tem tanto armazenamento, porque a versão completa é mais de 300, quase 400 GB, se você não tem tudo isso à disposição, que não vai te fazer falta, você pega a versão reduzida, tem um pouco menos de estádios, tem um pouco menos de narradores, tem um pouco menos de técnicos, é uma versão um pouco mais enxuta, né, cara? Mas com certeza, você vai ter a mesma experiência, porque terá os uniformes lá presentes, terá as faces, o jogo estará 100% atualizado, terá a maior parte dos placares também, então, cara, realmente é uma excelente opção para você que não tem tanto armazenamento, e quer sim, é uma versão que não ocupe tanto, tanta memória, tá, cara? Com certeza é uma excelente opção para você também, aí você dá uma olhada também, tem a versão Legend, caso você queira, que também inclui o PES 2021, que é a versão com os Legends, então isso também é bem legal, então você escolhe a que melhor se adequa ao seu gosto, né, cara? Agora vocês vão ver um pouquinho das faces brasileiras, que pelo menos eu vou mostrar uma das principais jogadorias com maiores overais de cada equipe, que aí vocês vão ver realmente que temos um número bem expressivo de faces, na verdade eu vou falar para vocês que eu vejo tantos jogadores da base que estão presentes no time, jogadores novos, jogadores jovens, todos estão com faces, eu acho que eu não vi um jogador sem face até hoje em qualquer equipe brasileira, tá, rapaziada? Eu faço carreira na série A e na série B, eu nunca vi um jogador sem face, né, cara? E tem muitas faces que já tinham, como a do Hulk, que vocês viram, a do Scarpa, e ele melhorou, melhorou, melhorou o grau da face, vocês viram na própria capa, que vai aparecer para vocês também, a face do Ferreirinha, a face do Ferreirinha já tinha, só que ele não estava com o cabelo descolorido, aí nessa última atualização, ele colocou com o cabelo descolorido, e é o que eu já tinha pedido para ele também, que eu jogo muito com o São Paulo, então, cara, isso eu realmente achei bem legal, e caso você também queira garantir, por algum dos links aqui na descrição, você terá 3 meses de atualização, tá, rapaziada? 3 meses de suporte, então isso é bem legal, antes só tinha 1 mês, aí a gente melhorou, aumentou para 3 meses, então caso você compre hoje, você vai ter 3 meses aí de atualizações, de suporte, de assistência, para você conseguir estar recebendo, tá, rapaziada? Depois vocês renovam, depois de 3 meses, mas 3 meses realmente é um tempo bem considerável, se considerarmos que a janela de transferência já está prestes a abrir, você vai ter atualizações para toda a janela, que sai semanalmente, tá, cara? Então todas as atualizações, todas as contratações, vocês irão receber uma nova versão, é, que já conta com todas elas, então isso é realmente bem legal, tá saindo os novos uniformes da Europa, muitos que já foram anunciados, já estão presentes, tá, rapaziada? Vocês vão ver que todos os brasileiros já estão presentes, que eu vou mostrar todas as equipes, mas muitos da Europa, que estão sendo anunciados, estão sendo colocados imediatamente no jogo, então todos esses da nova temporada, que vai começar em breve, já estão no jogo, tá, cara? Os novos uniformes, então isso também é bem legal, muitos ainda não foram anunciados, então não tem como contar que todos eles estejam, já já vou mostrar as outras faces do Brasileirão, mas antes eu vou mostrar um pouquinho sobre a Master League, aí vocês vão passar por alguns dos técnicos, né, cara? Alguns dos técnicos que temos, vocês também vão ver que eles já estão com a camisa do São Paulo, porque no próprio mod eu já coloquei a camisa do São Paulo, você pode escolher a equipe que você quiser, porque aí você escolhe o técnico, você terá todas as roupas de treino, vou mostrar pra vocês também, quando eu vou selecionar o Zubildia, você terá todas as roupas de treino, você terá a tela de publicidade, a tela de coletiva da equipe licenciada, todo o CT, que vocês vão ver também lá, os quadros, aí o Zubildia, vou mostrar um pouquinho sobre as roupas que temos disponível do São Paulo, e algo que eu vou pedir até pra ele atualizar, porque esses daí já não são mais as novas camisas, né, cara? Porque ele tá com a Adidas ainda, o São Paulo já trocou pra New Balance, mas isso eu vou falar com ele, pra ele já também dar uma atenção, porque é bem legal também termos todos esses uniformes de treino atualizados, né, rapaziada? Como vocês estão vendo aí, o CT temos o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, o Muricy ali, todas as equipes tem, tá, rapaziada? Ali os quadros dos ídolos, que a tela ali, parece o refeitório, né, cara? É vermelho e branco, então são as mesmas cores que a equipe, então pra mim isso dá um realismo muito maior dentro do jogo, né, cara? Ele os quadros, ele é o campeão mundial, então, cara, realmente eu acho bem legal toda essa atenção, coisa que só temos à disposição no patch, né, cara? Que aí consegue dar um realismo muito maior, você pode ver ali que tem até o Muricy, vai ter o Belmonte também, que é o diretor do São Paulo, então realmente é bem legal, né, cara? Todas as equipes tem essa possibilidade de vocês forem fazer uma carreira. E também algo que eu achei bem legal nesse patch é que ele é o único que não trava, tá, rapaziada? Ele não trava dentro da Master League, isso é uma reclamação de muitas pessoas, eu já testei alguns patches, e você faz a partida, depois que você termina a partida, o jogo trava, né, cara? Então realmente é algo que ninguém merece que aconteça, realmente você perde o progresso da partida, você tem que fazer de novo, e tem a possibilidade de travar de novo, e esse foi um jogo que eu testei, fiz algumas temporadas, inclusive, e ele não chegou a travar nenhuma vez, tá, rapaziada? Então isso é bem legal, realmente é algo que é o diferencial desse patch, você pode ver também essa sala de reunião, também é personalizada, da equipe, né, que tá, cara? Eu já fiz com outras equipes, já fiz com o do Flamengo, com o do Corinthians, então, cara, cada equipe que você escolhe, você tem, assim, tudo personalizado, né, cara? Então isso eu achei muito bacana também, é algo que não tem, né, presente em outros patch, e antes que muitas pessoas me perguntem qual configuração é necessária no seu PC pra rodar, é a mesma do patch 2021, então quanto a isso você pode ficar tranquilo, se você rodava o patch 2021, se você nunca chegou a ter o patch 2021 no PC, você pesquisa aí quais são as configurações necessárias, que, recomendadas, na verdade, né, que aí você vai conseguir rodar de boa, a única coisa que muda realmente é o armazenamento, que você terá, sim, ter um pouco de armazenamento maior, porque, é claro, olha o tanto de coisa que ele vem a mais, né, cara? Então é necessário um armazenamento um pouco maior, pra vocês conseguirem, sim, rodar o jogo tranquilamente, sem ter dor de cabeça, e, particularmente, o patch 2021 é um jogo já muito mais bem renderizado do que o eFootball no PC, né, mesmo assim, é um jogo graficamente, pra mim, melhor, que tenha mais modos, que tenha mais coisas, mais possibilidades de serem feitas, é um jogo que roda muito melhor do que o eFootball, né, cara? Eu tenho um PC razoavelmente bom, pra rodar qualquer tipo de jogo, e o patch 2021 nunca tive problema, já o eFootball, quando lançou, principalmente, enfrentava muitos problemas, né, cara? Então, peça o vídeo embaixo que você vai conseguir rodar sem grandes preocupações, né, cara? E aí, vocês estão vendo ali a tela de coletiva também, então, cara, realmente é bem show de bola, né, cara? Tem toda a atmosfera da carreira, e também vai ter as cenas do vestiário, que também vão estar com os vestiários licenciados, isso pra qualquer equipe, tá, rapaziada? Pra qualquer equipe estarão com os vestiários licenciados da equipe que você utilizar, então, cara, é realmente bem legal, porque todas as cenas dão essa imersão, dão esse realismo, né, cara? Dá esse realismo, e aí, realmente é bem difícil eu falar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, porque são muitas coisas, são muitas coisas, tanto que são, como eu falei pra vocês, são 16 mil novas faces, e eu só consegui falar algumas que foram atualizadas nessa última atualização, mas eu trouxe um meu pra vocês que foi basicamente 300, tá, cara? Foi 300. E ele tá lançando atualização toda semana, então, realmente, são atualizações que colocam muitos conteúdos dentro do jogo, né, muitos conteúdos, indo de novos uniformes, essas últimas que estão saindo estão colocando muitos novos uniformes, inclusive essa, se eu não me engano, essa última que saiu, que eu estou gravando pra vocês, colocou muitos uniformes da Europa, e alguns também do Brasil, tá, rapaziada? Mas se tiver algum faltando, com certeza está esperando só o anúncio oficial acontecer, pra vir e lançar já em uma nova, futura versão. Então, isso realmente é outro ponto muito positivo. Agora que vocês viram algumas cenas da Master League, vou mostrar pra vocês também algumas cenas de algumas outras faces, de algumas outras equipes, pra vocês também verem. E também só faltou mostrar algumas faces da Europa, mas se vocês quiserem que eu mostre em vídeos futuros, eu mostro pra vocês, mas eu destaco o Brasil não, porque é o diferencial, né, cara? O Brasil não, assim, licenciado com muitas faces, nenhum outro jogo de futebol tem. Infelizmente, não temos mais pés. O eFootball, vocês jogam, e não tem nem equipe pra vocês jogarem, quem dirá modo, quem dirá alguma coisa. E o FIFA, infelizmente, há quase 10 anos não aparece, não tem a presença de times brasileiros. Por isso, pra você que curte, assim como eu, pra mim, eu gosto pra caramba de jogar com times brasileiros, né, cara? Eu dou uma atenção bem grande pra esse bet, porque é o diferencial, né, cara? Vocês podem jogar com... Como tudo vocês veem na transmissão, quando vocês forem jogar, realmente vai ter toda essa... essa imersão, né, cara? Porque vai ter os placares, como eu falei pra vocês, licenciados, a narração dos narradores, os estádios de todas as equipes, as faces também, essa nova face do Henry. Cara, eu achei sensacional, mano, essa nova face do Henry, que no outro, a outra versão que eu tava jogando, não tinha. Aí eu baixei essas versões mais recentes, cara, mudou realmente, ficou bem bacana. Aí algumas do São Paulo também, já com o novo uniforme, obviamente. A do Ferreirinha, que eu destaquei pra vocês também, eu vou acabar mostrando, por ser uma nova face, aí temos o Caleri, a Arboleda também, já com o novo estilo, totalmente careca. E aí o Ferreirinha, né, cara? Com a sua nova face. Então, realmente, é algo bem bacana. E caso, muitas pessoas me mandam lá também, faces que querem ver no jogo, faces que querem, é que coloque, vocês me mandam lá também, que a gente faz uma listinha, porque tem muitos jogadores, querendo ou não, que tem muitos estilos diferentes. Então, realmente, é difícil esperar que todos eles mudam. Mas, realmente, é algo bem legal. E a Série B, eu vou mostrar um pouco do Santos também, que tem alguns jogadores conhecidos. E, no geral, é isso, tá, rapaziada? Se vocês quiserem garantir o seu, eu estarei disponibilizando aqui no link, na descrição será apenas um link, tá, cara? Onde você já vai entrar no site oficial, e lá você já vai ter todas as versões para você escolher uma. Aí você escolhe uma versão, como eu já expliquei para vocês como cada uma delas funciona, a que mais se adequa com você, ou a que você quer. Se você tem memória e não acha necessário ter todos os estádios, você pode também pegar a versão reduzida, que, com certeza, vai ter uma experiência muito bacana. E aí você escolhe lá a versão que você mais se identifica, né, cara? Que acha mais bacana. E você pega, utiliza, joga. Com certeza você vai ver muitas outras coisas que eu não consegui falar nesse vídeo. Como eu falei para vocês, são muitos conteúdos para falar em apenas 15 minutos. Mas eu tentei falar o principal que pelo menos se diferencia de outros jogos. Aí você entra aí, você testa, você joga e com certeza você vai se divertir para caramba, tá, cara? Evocando por aqui, galera, se tem aquele teu amigo também que está em busca de um patch de qualidade, manda esse vídeo para ele que, cara, realmente, o Goggos está fazendo parceira com muitos youtubers, realmente é o patch que a maioria dos youtubers aprova, né, cara? Concorda, realmente, entra em um conceito que é o melhor que estamos tendo aí atualmente no mercado. E dá uma olhada aí, vale a pena, você joga aí, se diverte, depois você fala aqui nos comentários o que você achou. Ficando por aqui, rapaziada, deixa o seu like aí, se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos. Eu fico por aqui, até a próxima e falow! OUH! Tchau.